Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mostro para vocês do luxo ao lixo com um grave acidente que aconteceu ontem, dia 13 de outubro, com um ônibus modelo Marco Polo Paradiso Geração 6 1550 LD. Esse ônibus era da Paradiso e Turismo, numeração 1700, da cidade de Pará de Minas, em Minas Gerais. O acidente ocorreu na rodovia Fernão Dias, município de Três Corações, no sul de Minas Gerais. O ônibus era fretado com romeiros e seguia com 37 pessoas a bordo, 36 passageiros mais um motorista. Segundo a corporação, o veículo de passeio seguia no sentido São Paulo, quando o motorista do carro perdeu o controle da direção, rodou na pista e atravessou o canteiro central, batendo de frente com o ônibus. Após a batida, o ônibus também perdeu o controle, saiu da pista e caiu em uma valeta, deixando, infelizmente, duas pessoas mortas. Uma delas era uma passageira idosa de 84 anos e o outro era o próprio motorista do ônibus, que também era dono da empresa de turismo. Outra 35 pessoas ficaram feridas, mas em estado leve. No carro tinha três pessoas a bordo e as três pessoas se encontram em estado grave. Infelizmente, mais um triste acidente ocorrendo, um ônibus rodoviário e um carro de passeio. Deixe nos comentários a sua opinião, deixe seu like e compartilhe esse vídeo em todas as plataformas. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!